Oi, antes de começar essa luta, eu só queria dizer uma coisa, pra mim vai ser uma honra fazer essa Losers Finals com o Gui, porque ultimamente eu não tô jogando tanto jogo, porque me bateu um certo desânimo, porém, quando eu tava jogando direto antes, eu e o Gui, a gente jogava o tempo todo, a gente treinava e tudo, velho, o cara evoluiu em tanto, velho, nós começamos a evoluir junto, o cara é foda, velho, e vai ser pra mim uma grande honra essa Losers Finals.